Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do Educapé. A aula de hoje é a de número 27. Eu irei falar sobre atividade mecânicas e a realização de trabalho. Só que sobre este conteúdo iremos fazer um estudo dirigido. O que quer dizer um estudo dirigido? Uma revisão com algumas perguntinhas para que você possa responder. Bom, para começar a nossa aula eu vou falar sobre processos de propagação de calor. Para que aconteça ali a troca de calor, é preciso que ele seja transferido de um objeto para o outro e de uma região para a outra. E é claro que existem três processos de propagação de calor. Condução, convecção e irradiação. Quando se fala de condução, é o seguinte, diz aí, quando dos corpos com temperaturas diferentes, eles são colocados em contatos, as moléculas do corpo mais quente, colidindo com as moléculas do corpo mais frio, transferem energia para este. O que é que o professor quis dizer com esta palavra condução? Então, o calor vai transferir de um corpo que está mais quente para um corpo que está menos quente. Bom, aí a gente tem uma foto sobre um experimento que é realizado. Quando você acende, a gente coloca ali a parafina. E é claro que o metal, por ser um bom condutor de calor, ele vai ali aos poucos, ao calor, ele vai transferindo e vai derretendo essa parafina. Já a questão da convecção é diferente. Da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases, eles também são bons condutores de calor. No entanto, eles transferem calor de uma forma diferente. Esta forma é a denominada convecção. Esse aí é um processo que consiste na movimentação de partes do fluido. Tem até aí uma animação que eu deixei para vocês. O fluido se movimentando dentro do próprio fluido. Como exemplo de convecção, temos a geladeira, que tem ali o seu congelador na parte de cima. Quer dizer que o ar frio fica mais denso e desce. E o ar que está embaixo, que é mais quente, ele sobe. No caso de irradiação, podemos dizer que a irradiação térmica, ela é um processo mais importante, pois sem ela seria praticamente impossível haver a vida na Terra. É por irradiação que o calor liberado do Sol, ele chega até o nosso planeta. Um exemplo de irradiação que eu posso falar aqui é da garrafa térmica. Que a irradiação térmica, o que é que vai acontecer? A parte interna é uma garrafa de vidro com paredes duplas, havendo quase vácuo entre elas. E é claro que isso vai dificultar a transmissão de calor por condução. E aí eu gostaria que essa imagem fosse para a telinha, para que a gente pudesse observar bem a garrafa térmica. A garrafa térmica vai ser constituída, é claro, pela tampa, pelo vácuo e pelas paredes espelhadas. Quando se fala da tampa, o que é que a tampa vai fazer? Isolar a garrafa de possíveis correntes de convecção. E o vácuo? Eles evitam trocas de calor por condução. Já as paredes espelhadas, elas evitam trocas de calor por radiação. Bom, e aí as partes interna e externa da garrafa, elas são espelhadas. É claro, para evitar a transmissão de calor por irradiação. Bom, bora agora para a nossa primeira questão. Coloca essa questão na telinha para que os alunos possam observar bem a nossa questão. Essa questão aí é bem legal, porque você vai ter que completar. Vê bem. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. Na nossa primeira afirmação, diz aí, O calor do sol chega até nós por... Então, nesse traço aí, você tem que dizer se é por radiação, se é por irradiação, se é por condução, convecção, enfim. Já na segunda afirmativa, diz uma moeda bem polida, ela fica, aí tem um traço, quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. Será que uma moeda que, quando a gente está ali polindo ela, ela vai ficar mais quente que uma moeda preta? Lembrando que o preto, ele vai absorver mais calor. É só uma dica que eu estou dando para vocês poderem responder essa questão. Na terceira alternativa, a gente tem, numa barra metálica aquecida, numa extremidade, a propagação do calor se dá para outra extremidade por... Ou seja, a gente tem uma barra metálica que está sendo aquecida em uma extremidade, e quando se vai para a outra extremidade, esse calor vai se transferir por o quê? Bom, e é claro que a gente tem as alternativas, tem aí a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, cada um vai vir falando, ó, radiação, convecção, radiação, radiação, menos, mais, mais, radiação, e aí a gente tem que responder a nossa questão. Bom, eu coloquei aí em vermelho para que vocês pudessem observar que o calor do sol, ele chega até nós por radiação. Já a moeda, quando a gente está polindo, ela vai ficar o quê? Menos quente do que uma moeda que está revestida de tinta preta. Já numa barra metálica que está sendo aquecida de uma extremidade, a propagação do calor, ela vai se dar para outra extremidade por condução. Bom, outra questão sobre propagação de calor é o seguinte, que é a nossa segunda questão. Sobre a irradiação do calor, podemos afirmar que, aí tem letra A, letra B, letra C e letra D. Na letra A diz assim, só ocorre nos sólidos. Na letra B, só ocorre nos líquidos. Na letra C, só ocorre no vácuo. Na letra D, não necessita de meio material para ocorrer. E aí, galerinha, qual seria a alternativa correta? Bom, a alternativa correta é a letra D. Quando se fala de irradiação do calor, não precisa de nenhum meio, não necessita de material para ocorrer. Na relação aí da irradiação. Bom, bora agora fazer uma pequena revisão sobre isolantes e condutores térmicos. A condução térmica, ela depende do material que é utilizado. Visto que alguns, eles conduzem mais energia térmica que outros. Como o próprio nome indica, um isolante térmico isola a passagem do calor. Os mais utilizados são plásticos, borrachas, madeiras, lãs, opô e dentre outros. Por sua vez, já os condutores térmicos, eles facilitam a passagem de calor, pois possuem grande condutibilidade térmica. E por outro lado, uma colher de metal. É claro que quando se fala de uma colher de metal, a gente tem alumínio, ferro e etc. Não é um isolante térmico, porque ela irá conduzir o calor rapidamente pelo material. E sendo assim, com o calor que é emitido pela chama do fogão, a colher que está quente, logo, o que pode causar em você, que está pegando nessa colher de metal, que está mexendo ali no fogão, queimaduras na sua pele. Isso explica porque a maioria das panelas, elas são feitas de metais, mas os seus cabos são de plásticos ou de madeiras. E assim, o metal possui uma maior capacidade de conduzir o calor e, portanto, aquece rapidamente a comida. Bora fazer outra revisão aí sobre energia solar. E aí a gente começa com o conceito da energia solar, que está associado à energia fotofotaica, que é a geração de energia elétrica usando o quê? A luz do sol como fonte de energia. E após ali a luz do sol ser captada, é claro, por painéis solares, ocorre a transformação da corrente elétrica. Isso daí para utilização em residências, em comércios e também em indústrias. E como a energia solar, ela pode realmente ser aproveitada. As alternativas de como a energia solar pode ser ali aproveitadas, elas são inúmeras quando são utilizadas de modo fotofotaico ou térmico, gerando energia elétrica ou também a térmica, respectivamente. E assim, é claro, que é possível aproveitá-la por meio da economia da conta de luz ou redução de aparelhos elétricos. Desta forma aí, você evita desperdício e ajuda, é claro, o nosso meio ambiente. A energia solar também, ela pode ser aproveitada ao máximo com uma boa alocação e também manutenção do sistema. Esse sistema, ele irá captar a energia em áreas que são mais altas, de propriedades onde há o quê? Uma maior incidência de raios solares. E saber, na realidade, como a energia solar, ela pode ser aproveitada em todo o seu potencial, pode evitar grandes desperdícios, bem como garantir uma maior durabilidade para todo o sistema. E é claro que agora vem a nossa terceira questão, que eu gostaria que fosse aí para a telinha, para que você pudesse observar a terceira questão do nosso estudo dirigido. Observaram? Bom, bora lá. A energia solar é um tipo de energia que está em acessão, na atualidade. Um termo que caracteriza corretamente esse tipo de energia é... Aí temos aí as alternativas. Letra A, tradicional. Letra B, primária. Letra C, não renovável. Letra D, poluente. Letra E, renovável. Qual seria aí a energia ou o termo que está nas alternativas, que caracteriza corretamente esse tipo de energia? Será que seria a tradicional? Poluente? A primária? A não renovável? Ou a renovável? Bora lá, galerinha? Olha aí, ó. É a renovável que vai caracterizar corretamente esse tipo de energia quando se trata de energia solar. A nossa quarta questão é... Como usar energia solar? As alternativas são... A elétrica e a mecânica. A elétrica e a automotiva. A elétrica e térmica. A mecânica e a eólica. A mecânica e a automotiva. Eu acredito que pela revisão que eu fiz com vocês, dá para vocês aí falar logo qual é a alternativa que corresponde aí como usar a energia solar. A gente utiliza a energia solar em elétrica e também em térmica. Bom, hoje eu fiz aqui uma revisão sobre essas atividades mecânicas, a realização de trabalho, que é o nosso estudo dirigido da nossa aula de número 27 do EducaPF. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra, é claro, no próximo encontro. E aí 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 E aí